Bora falar sobre pelos no corpo masculino? Afinal de contas, quais áreas os homens devem remover os pelos? Quais formas a gente tem de fazer depilação masculina? Aloha! Eu, Juan Alves, vou te contar hoje, diretamente aqui da Europa congelante nesse inverno. Diferente de você que está no verão, curtindo calorzinho bom aí no Brasil, né? Vou te contar hoje um verdadeiro guia da depilação masculina definitivo. Tudo o que você precisa saber para eliminar os pelos, fazer depilação masculina e que ninguém nunca te contou. Agora eu vou te contar. Nós sabemos que existe um certo tabu quando o assunto é depilação masculina, especialmente em algumas partes, área íntima. Mas, antes de chegar nas partes que você deve ou não depilar, eu vou te contar 3 dicas essenciais que você tem que saber para fazer a depilação masculina da melhor forma. Essas dicas vão ajudar qualquer pessoa, independente da forma que você vai decidir, você precisa sabê-las. Esfoliar a pele é super interessante porque ela remove as impurezas mais profundas da camada superficial da pele. Isso inclui poluição, sujeira, até poeira. E fazendo a esfoliação, você evita a temida foliculite, que são os pelos encravados, que se você já teve, sabe porque eu estou fazendo essa cara de medo ou de nojo, porque realmente inflama, incomoda e não é legal. E a esfoliação te ajuda a preveni-la, fazendo pelo menos uma vez por semana, você evita pelos encravados. Sei que agora é verão aí no Brasil, como eu acabei de mencionar, e a gente não quer tomar banho quente, mas o banho com água morna é excelente pré-depilação. Isso porque a água morna abre mais esfolios, dilata eles e faz com que a remoção do pelo seja muito mais fácil. Inclusive, você deve saber, já deve ter visto alguém na barbearia colocando toalha quente, úmida, para abrir os esfolios antes de fazer a barba. Ou seja, é dica de barbeiro, é dica de profissional, que você pode fazer na sua casa aí também, seja para parte da barba ou pelos do corpo. Usar creme hidratante é super importante para deixar a pele hidratada, deixar ela sem aquele atrito, sem aquele toque áspero que a depilação pode causar. Mas você não vai fazer uso do creme no dia que você vai fazer a depilação. Isso é muito importante e vai evitar que os pelos encravem também. Então aqui a dica é, evita o creme depilatório apenas no dia da depilação. Tá, mas quais seriam as melhores formas de eliminar os pelos? Vamos começar pela lâmina, que é a mais famosa, mas que muita gente tem dúvida dos benefícios e desvantagens. Muita gente conhece a lâmina como o nome aí de uma marca famosa, inclusive americana, em brasileira é. Mas não importa. O lance é, principal vantagem, elimina o pelo. Bem, rente a pele, então deixe aquele visual lisinho que a gente curte. Principal desvantagem, em algumas áreas do corpo, pode irritar bastante, causar foliculite e inclusive deixar uma sensação áspera em algumas partes do corpo e a gente não quer isso, né? Eu pelo menos não. Cera depilatória. A principal vantagem, sem dúvida, é remover os pelos pela raiz e a pele fica lisa por semanas. A principal desvantagem é a dor e você precisa saber a técnica. Sempre na hora de usar a cera tem que remover rente a pele, se você puxar pra cima você pode realmente ferir sua pele e aí ele ficar com uma lesão. Então procurar um profissional ou saber a técnica pode ser a desvantagem aqui pra fazer o uso da cera depilatória. Creme depilatório é o produto mais preguiçoso que você pode usar pra fazer a depilação masculina. A principal vantagem é que é muito prático e ágil. A principal desvantagem é que se você passar do tempo, que a marca indica, você pode causar queimadura séria na pele. Então é muito importante, muito, 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 seguir o tempo recomendado pelo fabricante, mas se garante uma pele lisinha usando creme depilatório. Laser, pra muita gente, ainda é associado a um produto, né? Um tratamento caro. A principal vantagem é que ele vai eliminar o pelo em definitivo ou pelo menos durante um período muito longo, por anos. A principal desvantagem é que vai ter esse custo mais acentuado. Muito embora eu já fiz com o Galaxy Hybrid, que é um tipo de laser, existe vários outros. E esse em particular foi um custo bem acessível, ficou entre R$50 a R$100 cada sessão. Então pra mim valeu muito a pena. E agora, Juan, eu já segui as dicas, já sei o que fazer ou não antes da depilação. Já sei quais formas que eu prefiro pra remover os pelos. E afinal de contas, se você quer saber quais áreas eu devo depilar, Eu vou te contar aqui e agora. Vou começar pela barba, que é a região do corpo masculino que a gente costuma mais ter. Concentração de pelos, né? Tirando a cabeça, claro, do capelo aqui. A barba é legal você fazer com a máquina de barbear, porque permite várias opções e estilos diferentes. Você pode brincar com sua personalidade e com seu visual, como eu tenho feito com o cavanhaque, Que muita gente ama, muita gente detesta, mas enfim. Você entrega sua personalidade naquele momento específico e você evita de usar produtos que tirem pela raiz ou até mesmo laser Pra você poder, durante toda a sua vida, brincar com os pelos. Exceto se você tiver certeza que você não quer pelo de forma alguma. Um visual com pelos no peitoral pode te deixar mais atraente, um ar sexo e até mesmo, por que não, sedutor. Mas ao mesmo tempo, se você tira os pelos, pode valorizar o contorno do teu peitoral. Então fica aí a tua escolha. Tanto um como o outro pode valorizar bastante o que você tem de melhor pra oferecer, digamos assim. Todos os métodos de depilação podem ser usados no peitoral, então mais uma vez, é versatilidade pura. No braço, você deve depilar. Eu tenho pelos bem finos no braço. Tem gente que tem muito pelo e fica aquele tufo. Eu recomendaria, no máximo, aparar. E de modo geral, quando você tira o pelo do braço pela primeira vez, volta mais áspero. Você já teve essa sensação? Você já fez esse teste? Então, particularmente, eu não curto essa sensação mais áspera da depilação no braço. Mas se você curte o visual liso, sem pelo no braço, por que não fazer? Aí fica a tua escolha. Eu não sou muito fã de tirar os pelos pela raiz ou deixar quente pra axila. Eu acho que pra higienizar, fica muito mais fácil somente ir aparando. E os pelos, eu gosto de dar um sinal másculo no visual. Você concorda? Agora, me faz saber o seguinte. Você já depilou a axila? E se você já usou lâmina, você deve saber que vai deixar uma sensação áspera, como eu falei anteriormente, tipo no braço. Mas na axila. E como a gente fica com o braço fechado, a grande parte do dia, pode gerar muito desconforto. Então, geralmente, eu não recomendaria depilar as axilas. Vamos agora para uma área íntima que pode entregar bastante sobre a sua personalidade no momento A2. A virilha com mais pelos pode entregar um visual mais rústico, mais natural. Mas, em compensação, exige muito mais cuidado pra manter a higiene em dia. Especialmente pra evitar o mau cheiro, que é uma região que fica, né, sempre aí abafada, não tem muita circulação de ar. A gente não é naturista, geralmente, eu diria. Então, a gente tá sempre vestindo calça, bermuda, ou o que for. Então, pra evitar aparar, é o que tem de melhor. Ou mesmo fazer depilação. Mas na virilha, costuma encravar bastante, fazendo uso de cera depilatória. Então, o creme depilatório pode ser a salvação pra você depilar sem drama. Pernas, divide muito a opinião de tipo, ame ou odeie. Eu, particularmente, acho que o meu termo aparando é o que tem de melhor. Porque eu acho que o pelo traz essa ideia masculina que a gente quer. Geralmente, né, e não é uma regra, mas é o meu ponto de partida. Ao mesmo tempo, não curto aquele monte de pelo, então, aparar fica no meio do campo. Agora, se você quer fazer depilação, lembra que é uma área muito longa. Vai dar muito trabalho pra fazer com periodicidade. Então, eu recomendaria ou fazer com laser, que você vai tirar de uma vez por todas. Ou ainda com cera, usando a ajuda, né, de um profissional. Porque vai ser uma área extensa que requer mais trabalho e atenção pra remover os pelos. Sem drama, sem estresse, que a gente não quer nada disso, né. Eu não te falei que esse vídeo seria um verdadeiro manual da depilação masculina. Espero muito ter te ajudado. E te convido a se inscrever aqui no canal pra você aumentar a família almas que se cuidam. Turbinar seu visual, elevar sua autoestima pra outro patamar. E, claro, temos vídeos toda semana. Então, mais uma vez, se você curtiu, clica no gostei, se inscreve. E confere agora os vídeos exclusivos sobre depilação que eu separei pra você. Alegria sempre e assiste os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho